Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo pessoal, você quer cobrar um amigo ou um inimigo né, a pessoa já não te paga, você está acabando virando teu inimigo né pessoal, eu vou te ensinar a criar um link compartilhável, você vai poder compartilhar esse link com a pessoa e enviar ela através do WhatsApp, Facebook, por mensagem, pelo meio que você achar mais conveniente, vamos direto ao aplicativo aqui no App Store, você vai digitar aqui o PicPay, se você ainda não sabe, é o maior aplicativo de pagamento do Brasil, tem mais de 10 milhões de acessos, mais de 10 milhões de acessos, já estão usando o maior aplicativo do Brasil, pessoal, ele é muito simples, ele vai pedir o seu nome, CPF, dados pessoais seu, você pode digitar porque é a medida de segurança que o PicPay mantém, porque tem gente que tem vários celulares e quer instalar o aplicativo em vários celulares e usar o mesmo CPF, ele precisa ter o controle, tem essa segurança, e no momento que você estiver instalando, ele vai pedir o código de ativação, que é o LGTHOR, vamos direto ao aplicativo, caso você esqueça de digitar lá, no momento que você estiver instalando, basta você vir aqui em ajuste, você procura aqui, promoções, usar código promocional, e digita o código, LGTHOR, LGTHOR e vem em ativar código, vem no botãozinho verde, pois isso pessoal, se você quiser eventualmente usar o aplicativo, paga IPVA, DPVAT, você pode também vir aqui em carteira, e você vem aqui ó, adicionar cartão de crédito, tem vídeo no canal ensinando como cadastrar o cartão de crédito, passo a passo, procura lá que você vai achar, só você botar PicPay, cadastrar cartão de crédito, passo a passo, então pessoal, você vai botar o número do cartão, o nome do titular, a data de vencimento, e o código de segurança, pessoal, aqui ó, para você criar um link compartilhável, você vai vir aqui ó, em pagar, você vem aqui ó, cobrar um amigo, você vai vir aqui ó, link compartilhável, aqui você bota o valor que você quer cobrar um amigo, e aqui você vem ó, compartilhar, não informar um valor, o que você também pode é optar em não informar um valor, você pode ó, não informa um valor, só cobra, no caso aqui a gente vai informar um valor, R$ 50,00, compartilhar link, muito simples, compartilha pelo WhatsApp, Facebook, onde você achar mais conveniente, pessoal, esse foi o vídeo, espero que eu tenha te ajudado, se eu te ajudei, deixa o like para que o YouTube divulgue o vídeo, e se inscreva no canal, vamos atingir a meta de 100 mil inscritos, pessoal, muito obrigado pela tua presença, é nóis, valeu, fui! Tchau! Tchau! Tchau!